Abertura Glória a Deus 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 Pode esquecer o nome de Jesus A melhor palavra de palmas para Deus Glória a Deus Glória a Deus Vamos te ensinar Primeiro de Samuel Capítulo 1 Pode ficar sentado mesmo 1 Samuel Capítulo 1 Versículo 1 diz assim Olha, houve um homem De Rabatain Zofim Da montanha de Efraim Cujo nome era Eucana Filho de Jeruã Filho de Jeru Filho de Sufi Efrateu E ele que tinha duas mulheres No tempo do dia Na graça da morte O nome de uma era Anã E o nome da outra Penina Penina tinha filhos Porém Ana não tinha filhos Olha pra cá Sabia pois Sabia pois esse homem da sua cidade Que ano em ano Subia pois esse homem da sua cidade Que ano em ano A adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos Em Sinó E estavam ali os sacerdotes em Sinó E estavam ali os sacerdotes do Senhor Ao Filho de Finéria Os dois filhos de Jeruã E sucedeu que no dia em que a Cana Sacrificava Dava a ele poções Do sacrifício a Penina Sua mulher E a todos os seus filhos E a todas as suas filhas Porém a Ana Dava uma paz excelente Porquanto ele amava a Ana Porém o Senhor tinha Serrado a Magna E a sua competidora Excessivamente A irritava para a embravescer Porquanto o Senhor Tinha Serrado a Magna E assim o fazia ele de ano em ano Quando ela subia A casa do Senhor Assim a outra a irritava Pelo que chorava E não comia Então a Ana Seu marido me disse Ana Porquê chora? E porquê não ponte? E porquê está mal no teu coração? Não te sou eu Pejor Do que das filhas? Então a Ana se levantou Depois Que comeram e beberam em Sinó E ali o sacerdote Estava sentado na cadeira Junto a um pilar Do templo do Senhor Ela pôs com amargura De alma Orou ao Senhor E chorou abundantemente E voltou um voto Dizendo Senhor dos desertos Se benigamente Atentares Para a aflição Da tua serva E de mim Te lembrares E da tua serva De não esqueceres Mas a tua serva Deves um filho varão Ao Senhor Mudarei Por todos os dias Da sua vida E sobe a sua cabeça Não passará Na paz E sucedeu Que perseverando Era em orar Perante o Senhor O sacerdote E ali Fez atenção A sua boca Porquando Ana No seu coração Falava E só se ouvia Os seus Olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Não deixe Não deixe Não deixe O problema Impedir De você Ter comunhão Com Deus Aleluia Deus Não deixe Nada Nesta terra Impedir De você Adorar ao Senhor Glória a Deus Pode ser Que você esteja passando Pela situação Porque jamais Eu e você Não sei igual Aos personagens da vida Jamais Mas pode ser Que você esteja passando Pela situação Que você esteja dizendo Pastor Eu não estou conseguindo Mais nem orar Eu não estou conseguindo Mais nem enviar Um novo Senhor Eu não estou mais conseguindo Adorar o Senhor Então Deus te trouxe aqui esta noite Para que você viesse ver E ouvir Um testemunho de Ana Aleluia 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 Que mesmo ela já Sendo discriminada Por toda a sociedade Porque ela tinha a margem fechada Porque toda a mulher Que ela nascia com a margem fechada Ela não tinha nenhum valor Para a sociedade Ela era discriminada pela sociedade Ela era reventada pela sociedade Aleluia E para completar Como naquele tempo podia Hoje não pode mais Na graça não pode Naquele tempo o homem podia ter duas mulheres Ou até mais Ela era responsabilidade dele Para com Deus Hoje tem uma Que não pode ter nenhuma Dois Que não está divulgando Nem na sua que tem É Deus quer que Aleluia Vai cuidar Daquilo que Deus lhe deu Glória Vai cuidar Daquilo que Deus lhe deu Aleluia Cuidado Satanás Ele é astuto Ele é sagaz E ele sabe como penetrar Na vida de um cristão Para ninguém esquecer o cristão E para destruir Os altares Que Deus tem construído Na tua vida Diâmetro No trono de Deus Eu estou falando muito Com a igreja Hoje Aleluia Vigir meu irmão Vigir meu irmão Não saia Da outra mais pastor A luta está grande O gigante está grande Deus não vai tirar Essa luta de você Deus não vai tirar Esse gigante da tua vida E para você 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 E para ele Mas quem tem que vencer Esse grande É você E para você Como passou Fala 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 quase como ela, sendo perseguida, sendo irritada, aleluia, diz que a inimiga está irritada, ela quer tubar, aleluia, ela subia ao mundo para clamar o Senhor, aleluia, diz que a casa de Eucana ficava em base das montanhas de Efraim, e nas festas de uma vez por ano, aleluia, Eucana subia, diz que eu vou cuidar, o que estou falando para você, aleluia, aquilo ali é o que vai melhor, ali é bom, cuidado, aleluia, Eucana subia, e oferecia sacrifício, e era isso, pastor, o cordeiro, ali matava-se com o cordeiro, e ali a família junta com o dia, e sacrificava o Senhor, aleluia, e ela estava lá, aleluia, aleluia, porque tem hora que a boca não pode falar, vai pra cá, tem hora que a boca não pode falar, quem tem que falar, pastor, é o coração, é o coração, porque você está falando, e o que ela está escutando, aleluia, 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 ela estava lá só com o coração, não saia nenhuma palavra, aleluia, aleluia, e o sacerdote, e o ministro, aleluia, que profanava o tempo do Senhor, aleluia, glórias a Deus, mantém esse elemento, do que é de Deus, nem do que não é de Deus, João Batista, quando ele é procurado, lá em João Pileiro, vai dizer, que uma parte, ela é livre da sociedade, é de procurar João Batista, porque João Batista, estava lá pregando, a palavra do Senhor, arrepender-vos, ele está posto no machado, aleluia, arrepender-vos, e aquela mensagem, chegou no cinébrio, vamos saber quem é ele, vamos saber quem é ele, que está pregando, lá em Arrependimento, que é esse, está lá no seu presenteão, que é lá, ele está aqui, já corre, aí chega lá, um pouso, para a saga de João Batista, e diz, quem é tu? quem é tu? ele diz, a voz declama do deserto, a voz declama do deserto, aleluia, por acaso, não é um profeta, eu não sou profeta, não sou profeta, mas é isso, não sou filhoso, aleluia, eu vim para anunciar, para vir o caminho, daquele que o machado já está posto, aleluia, aleluia, e vai cortar, toda a árvore, que não dá fruto, toda a árvore, de mal, ele vai cantar, aleluia, quem é tu? eu tenho que levar notícia para o sinério, aleluia, aleluia, eu sou aquele que batiza, para a regra de Deus, e pecar, mas ele, aleluia, os batizará, aleluia, com seus filhos santos, aleluia, 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 essa é a minha fé, essa é a minha certeza, Deus está vivo hoje, essa é a minha convicção, Deus está aqui hoje, acreditando que as promessas de Deus, conseguem tudo na minha vida, na minha família, na tua vida, e na tua casa, porque a promessa de Deus, não é a promessa de homem, se alguém vai me perguntar, quem é Deus é? eu tenho a sua voz, eu sou uma voz, Deus é, eu sou uma voz, eu sou uma voz, eu sou uma voz, eu sou uma voz, aleluia, aleluia, que não precisa ter a nossa prensa, que não precisa saber pegar no ídolo, mas eu sou uma voz, que Deus enviou, para abrir o caminho, e a minha porta, a estrela, porque, agora eu estou ouvindo, nos que há, no excedio, da redição, da passão, que Deus vai me derrubar, que Deus vai me derrubar, clama ao Senhor, em minhas tempestades, clama ao Senhor, aleluia, ama mesmo, morrendo de dificuldade, ama a sobrinha, aleluia, o monte, e chega a falar, aleluia, que vai estar lá ao Senhor, aleluia, ele me gritando, ele me gritando, olha o marido, chega, porque vê ela chorando, olha para cá, porque vê ela chorando, não tinha mais palavras, é hora que na vida da gente, é assim, os outros, se irritam tanto, glória a Jesus, você pode olhar, aquele que gritava, de dentro da própria casa dela, quem gritava, dentro da própria casa dela, onde é que estava o problema de Ana, do seu lado, Ana morou, aquele problema, ele pediu que Ana, subia o monte para orar o Senhor, Ana poderia dizer, que eu não vou mais para o tempo, 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 porque essa mulher aí, a pera da gente, a concubina, a senhora é escrava, ela está jumbando na minha cara, ela está dizendo, coisa que desagrada, eu estou te preparando, eu estou te preparando, eu estou te preparando, porque é de tempo que você ama, que vai sair do profeta, é de tempo que você ama, que vai sair do safadote, é de tempo que você ama, que vai sair do juiz, é de tempo que você ama, que vai sair aquele, que vai ungir, o rei de Israel, aleluia, Nenhum momento Ana até morreu Nenhum momento Ana reclamou Ela poderia nunca mais ter estado naquela igreja Ela poderia nunca mais ter estado Naquele tempo Ela desviou lá que eu vou Porque Deus não tinha nada a ver Aleluia 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 Ela é a penina E quem é de nós Quem é de nós Que não tem uma penina no nosso lado Quem é de nós Que não tem uma penina Ninguém quer Se eu fosse levantar naquela igreja Não Quem é de nós Que não tem uma penina no nosso lado Mas é Através dessa penina Aleluia Que Deus vai dar crescimento Glória a Deus Que Deus vai te fortalecer Aleluia a Deus Aleluia Aleluia a Deus Não tem uma penina no nosso lado